Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse brinco lindo, eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar, ó, base para brinco, pode ser qualquer uma que você tiver. Eu tenho essa, essa aqui é aquela parte que coloca aqui atrás, ó, taxinha, acho que o nome é taxinha, ó, colocar aqui atrás. Vou estar usando essa mola aqui, isso aqui pode fazer pulseira, pode fazer brinco, pode fazer o que vocês quiserem, ó, vai fazer várias coisas com isso aqui, ó. Aí, se quiser fazer uma pulseira, deixa do tamanho que quiser a mola e é só encher de bolinhas. E o brinco, eu vou só cortar aqui. Vou usar entre meio, esse daqui é de 6 milímetro, ó, 6 milímetro, é bem pequenininho. E vou estar usando pérolas emborrachada, número 8, número 1. E eu vou usar também, ó, elo. Esse elo aqui, ele é de 8 milímetro, pronto. Então, e vou usar também esses dois alicates aqui, ó. Mas eu faço tudo só com esse, mas o ideal seria ter esses dois aqui, tá vendo? Um da pontinha fina e esse outro. Aí, eu vou cortar, vou cortar o arame com esse alicate aqui, ó. Eu vou vir aqui, procurar aqui a pontinha, ó. Ó, vou vir aqui e vou cortá-lo. Vocês vão cortar dois iguais. Agora, eu vou pegar esse alicate com essa pontinha fina e vou fazer uma dobrinha, ó, pra lá, ó. Pra esse lado. Eu não posso dobrar aqui pra frente, eu vou dobrar assim de lado. Então, tá assim, ó, tô com o arame assim, ó. Eu venho, faço assim com ele, pego o alicate, ó, e faço essa dobrinha pra um ladinho, ó. Tá no meio lado, tá vendo? Não é pra cima, é fazer a dobrinha pra ficar assim pra esse lado aqui, ó. Assim que tem que ficar a dobrinha. Muita atenção nisso aqui pra não ficar errado. Aí, eu vou pegar agora aqui, só vou pegar as bolinhas e eu vou encher esse arame aqui, ó. Aí, eu vou pegar, ó, um entremeio, ó, passa uma bolinha e um entremeio. Uma bolinha e um entremeio. Uma bolinha, um entremeio, uma bolinha e um entremeio. Eu vou fazer assim até chegar aqui, ó. Vou dar toda a volta aqui, só colocando isso. Pronto, já preenchi aqui, tá vendo? Aí, sobrou esse pedaço. Por que que eu vou ter que cortar? Porque aqui nesse, ó, eu coloquei 20 bolinhas. Então, aqui também tem que ter 20 bolinhas. Se eu fizer maior, vai ficar uma diferença entre um e outro. Então, tem que ser 20 bolinhas e 20 bolinhas aqui. Aí, sobrou esse pedaço, ó. Então, eu vou cortar. Eu vou ter que deixar um pedacinho pra fazer a outra dobrinha aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer com a base aqui, mais ou menos, vou cortar mais ou menos aqui, ó. Corta esse pedaço, ó. Ficou grande ainda, tá vendo? Então, eu vou cortar mais um pedacinho, ó. Pronto, cortei mais um pedacinho. Agora, eu vou vir aqui e fazer uma dobrinha nesse, ó. Nesse lado aqui, ó. A dobrinha é sempre assim para esse ladinho, ó. Ó, ficou assim. Eu pego outro alicate e venho aqui, ó. Ó, pronto. Não, tem que fechar bem aqui, ó. Fechar mais um pedacinho. Pego meu elo. Poderia ser um pouquinho menor, mas... Eu tenho esse e vou usar esse. Aí, eu passo aqui por dentro e no outro lado, ó. E eu vou fechar aqui, ó. Ó. Pego esse alicate aqui, ó. Com os dois, ó. Pronto, fechou. Ficou assim. Tem que ficar assim, ó. Senão, fica todo torcido. Agora, eu vou pegar o outro. Passo aqui por dentro. Pego a minha base. E o brinco tá pronto. Olha só. Brinco pronto e lindo. Pra copa, né? Olha só que fofura. Olha esse. E esse azul. E esse vinho. Cada um mais lindo que o outro. Aí, vocês vão usar a criatividade. Olha que coisa linda. Esse aqui, eu fiz um pouquinho diferente, ó. Um pouquinho diferente, tá vendo? Bonito também. Então, é isso. Nossa aulinha foi essa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.